O assalto foi numa agência bancária na cidade de Brasnorte, às margens da MT-170. Elementos entraram no banco, a polícia cercou a área, quatro foram presos e dois bandidos, que estavam dando suporte para os colegas, roubaram uma caminhonete na cidade e fugiram para Juara. Embrenhados na mata, eles trocaram tiros com os policiais. Dois morreram no confronto. Um dos marginais, identificado como Ronei Matos de Oliveira, natural de Cuiabá. O outro elemento é José Bonifácio Nascimento de Barros. Os corpos dos dois marginais foram encaminhados para a Politec em Juína. O Coronel Schultz falou com a nossa reportagem sobre o confronto com os marginais. A Polícia do Itá, hoje pela manhã, foi acionada por um cidadão que teria sido abordado por esses dois elementos. Eles roubaram o veículo, hoje pela manhã, lá em Brasnorte, em uma fazenda, para continuar a fuga, que eles estavam foragidos desde o assalto ao banco lá em Brasnorte. Imediatamente após esse boletim de ocorrência desse cidadão, nós deslocamos com todo o nosso efetivo para a região onde ele relatou que teria sido feita a abordagem. Deslocamos o pessoal de Porto Gaúcho, Novo Horizonte, todo o efetivo nosso, inclusive policiais militares que estavam de férias. Colocaram a farda, descemos para o local e lá foi localizado o veículo que eles roubaram na fazenda para continuar a fuga. Em seguida, a equipe do Batalhão de Operações Especiais chegou ao local também. Nós avisamos que eles teriam sido localizados. O pessoal de Juína também apoiou a gente, a Força Tática de Juína, a guarnição da Polícia Militar Ordinária de Juína também veio para cá. Então nós contamos com o apoio bem maciço da nossa tropa, para que nós pudéssemos fazer um cerco. E foi localizado o ponto onde eles entraram na mata. Já no território de Juara? Já na região de Juara. Então nós delimitamos a área, onde eles possivelmente estavam na fuga, se escondendo na mata. E foi feito esse cerco, foi feita a abordagem posteriormente desses elementos. E eles reagiram à voz de prisão, à abordagem policial. E nessa reação foi necessário o uso da força e eles vieram a óbito. Qual é o armamento que eles estavam usando, Coronel? Eles estavam com carabina e revólver. A caminhonete que era frutada, os senhores conseguiram recuperá-la? É, a caminhonete roubada, ela foi roubada de uma fazenda, eles adentraram na fazenda e roubaram a caminhonete. Ela foi, na verdade, ele provavelmente acabou o combustível da caminhonete. Então por tal motivo ela ficou, eles perderam a continuidade da fuga pela BR, porque a caminhonete ela ficou sem combustível. Então provavelmente tivemos um pouco de sorte aí, né? E fizemos o cerco e demos uma resposta à sociedade. Coronel, mais algum desses elementos, dessa quadrilha ainda a ser capturado ou todos foram presos? Não, todos já, quem não foi preso foi localizado hoje, né? Então só faltavam esses dois, né? Os outros foram presos lá na região mesmo de Bras Norte. Bom trabalho da Polícia Militar aí, evidentemente nós temos que ter o reconhecimento e as congratulações pela essa pronta resposta que a nossa sociedade exige, o senhor sabe disso e a resposta é essa. Boa sorte aí aos seus policiais e seus companheiros. Ah, eu que agradeço, agradeço primeiramente a minha equipe, aos policiais militares aqui do batalhão, de todo o vale aqui do Rio Arinos, né? Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte, policiais militares que estavam de folga, policiais militares que estavam de férias, na hora que souberam da necessidade, colocaram as suas fardas e foram para o local. Isso aí é muito importante, é gratificante, né? Eu como comandante do batalhão, saber que eu posso contar com todo o meu efetivo para quando for necessário. E assim nós possamos aí, podemos dar uma resposta à sociedade que realmente é o que ela espera. Assim nós conversamos com o Coronel Schuss, comandante da Polícia Militar de Juara, que atuou nesta ocorrência com a baixa de dois marginais no assalto ao Banco do Brasil, no município de Bras Norte.